Ingredientes para o bacalhoada divina 1 kg de bacalhau 1 pimentão vermelho picado 1 pimentão verde picado 1 cebola 3 tomates picados maduros, não precisa tirar pele nem semente 2 dentes de alho 1 xícara de azeitona preta sem caroço picada Orégano a gosto Purê de batatas 1 kg de batatas cozidas e espremidas 2 colheres de sopa de manteiga 1 xícara de leite Sal a gosto Creme 1 xícara de catupiry 1 lata de creme de leite sem soro Modo de preparo Primeiro faça o purê de batatas, esprema as batatas, e acrescente a manteiga e o leite com as batatas ainda bem quentes, É só mexer bem e acrescentar sal a gosto Coloque esse purê num refratário alto E arrume como se fosse a massa de uma torta Faça o refogado com o bacalhau já dessalgado, deixar de molho na véspera e trocar no mínimo 5 vezes a água Coloque para dar uma breve fervura, 5 minutos em água já fervente Depois desfie o bacalhau em lascas Coloque bastante azeite numa panela e frite a cebola e o alho Depois juntar os pimentões, o tomate, e deixar apurar por uns 10 minutos Depois juntar as azeitonas e o bacalhau e deixar apurar mais 10 minutos Sem deixar secar muito, caso seque, coloque um pouquinho de água quente E coloque orégano a gosto Normalmente não é preciso colocar sal, pois o bacalhau já contém o suficiente Mas, se precisar coloque um pouquinho Joque esse refogado de bacalhau sobre o purê de batatas Creme Bata todos os ingredientes no liquidificador, e despeje sobre o bacalhau Leve ao forno previamente aquecido, bem quente, e deixe gratinar Sirva com arroz branco e uma salada de folhas Bem-vindos ao canal Como Assim Inscreva-se Curta Compartilhe Curta 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 Curta